Bom dia senhoras e senhores, bem vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui, é o canal OMM que não para trazendo promoção no scooter da Sim 150 GT, coloque mais aí produção, mãozinha para pedir o like no vídeo, lembrando o canal não é monetizado, essa é a nossa única remuneração, quer ver um ego feliz? É só deixar o like no nosso vídeo, mostrando a logomarca da Sim, lembrando já foi uma Joy Ventre com a Honda, hoje anda com seus próprios peizinhos, preço normal do Cruisin 150 GT, 16.980 Uiyan, preço promocional 15.980 Uiyan, vamos mostrar 5 grafismos, lindíssimos, não tem porque não gostar, temos para todos gosto, Branco, preto, simplesmente todas essas 5 cores para escolher e sair passeando pela cidade, vamos falar do motor de 149,6 cm³, 4 tempos, 1 cilindro, refrigeração líquida, despertando, 14,2 cavalos, 8.500 RPM, 13,5 Nm, 6.500 RPM, caixa de câmbio CVT, completo conjunto mecânico desse scooter, Chassi tubular, maior rigidez e maior estabilidade na pilotagem, peso do scooter, 145 kg, vamos ver um frontal lindíssimo, scooter full LED, seta, farol, DRL, conjunto de iluminação traseiro, todo em LED, Esse frontal é bonito? Não, ele é lindo, vamos ver um bonito para-brisa, boa proteção aerodinâmica, por trás do para-brisa, temos um painelzinho TFT colorido, tomadinho USB 3.0 tipo C, O scooter possui partida sem chave, muita peça de plástico, imitando fibra de carbono, o painelzinho gerencia todos os recursos desse scooter, vamos ver o espaço do tanque, capacidade para 12 litros, uma excelente autonomia para esse scooter, Banquinho interesse, altura do assento, 790 mm, espaço debaixo do banco para capacete e pequenos objetos, a capacidade volumétrica não foi declarada, a suspensão dianteira é seriane, Pneu dianteiro, 190 14, calçado numa roda de liga leve, freio a disco margarida de 260 mm, com ABS TCS, suspensão traseira, dois amortecedores convencionais, pneu traseiro 120 80 14, calçado numa roda de liga leve, freio a disco comum de 240 mm, com ABS TCS, Vamos ver que a coroa do ABS não está desse lado, está do outro lado da roda, é uma solução que assim encontrou pela falta de espaço do outro lado, um bonito escapamento, muito bem acabado, vamos ver a ficha técnica e caso queira pegar algum dado, paralisa, estampa ou melhor, expande o vídeo para a tela cheia e pega os dados do seu interesse, Aí vemos os pneus do outro, parte da ficha técnica, vamos ver o tamanho dos dois freios a disco, o dianteiro de 260 mm, o traseiro de 240 mm e abaixo, logo aí na pontinha final, as cinco cores desses scooters, Vamos fazer os pedidos finais, quem gostou deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal que fortalece, compartilhe o vídeo com um amigo, dê aquele pulinho lá na aba comunidade, está repleta de lançamento e curiosidade e do fundinho do nosso coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.